Não teve acerto entre o Rosário Central e o empresário do Campas e neste momento, se tudo continuar como está, o Rosário Central vai ter que devolver o jogador para o Grêmio. Basicamente é o seguinte, o Rosário Central pagou 2 milhões de dólares no começo de dezembro, 10 milhões de reais na conta do Grêmio e ficou com uma parte do Campas. Hoje eles têm coisa de 50% do jogador, tá? O Grêmio ainda mantém coisa de 40% dele. O Rosário passou a ser sócio do Grêmio no Campas, mas eles tiveram a possibilidade e a prioridade de acertar salário com o cara e não conseguiram, não tiveram êxito. Como não tiveram êxito, não chegaram a um acordo, ele volta para a Arena, a não ser que em horas isso exista. Mas hoje o Campas está desembarcando aqui em Porto Alegre. Foi o melhor driblador do Campeonato Argentino, segundo eu estava lendo no Olé. Numa dessas pode o Campas ser inclusive aproveitado, um pouco mais maduro, um pouco mais experiente pelo Grêmio. Mas eu acho que vamos tentar uma negociação.